Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nos últimos dias, finalmente recebemos mais detalhes do tão aguardado, tão debatido e curioso Death Stranding, o novo projeto de Hideo Kojima que após sair da franquia Metal Gear Solid agora tá livre pra fazer o que quiser. E o que ele quer fazer é um game bem brisado e bem noiado mesmo, como todo mundo tava esperando. A Death Stranding já tinha sido anunciada há muitos anos e, cara, desde então, mesmo após muitos trailers, a gente ainda não faz ideia do que vai acontecer. A gente já teve um pouco mais de inside da história, da proposta, mas o game em si ainda é um grande mistério. Entretanto, com os diversos trailers e informações e descrições e vazamentos que a gente já tem, a gente já consegue ter uma ideia do que poder esperar e de como provavelmente possa vir a se desenrolar Death Stranding. E é justamente isso que a gente quer debater com vocês hoje. A quem falar com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White, a gente vai debater sobre Death Stranding e fazer a pergunta. Será que Death Stranding é só brisado ou é genial? Ele realmente promete revolucionar um dos games? E galera, fica um aviso. O RZeraTV tá fazendo um sorteio de um mouse e de um pé de mouse gamer totalmente de graça. Então não tem por que não aproveitar e tentar ganhar, não é mesmo? Clica no link na descrição pra participar do sorteio e garantir o seu mouse e o seu pé de mouse gamer. Beleza? É bem difícil de falar isso, né? Porque a gente tá falando do Kojima. Um cara que é produtor de Metal Gear. Só isso que ele fez, mais nada. Só, só. O cara revolucionou o Stealth, né? A gente tem também declarações dele falando que esse jogo vai ser revolucionário por diversos fatores e a gente vai passar pra vocês nesse vídeo. E claro, da nossa opinião. Mas eu acho que é bom deixar registrado aqui que eu não esperava nem a pau que esse jogo ia sair agora, nesse ano. Eu não esperava, velho. Ele ainda comentou que o jogo tava ainda em fase final de desenvolvimento. Ele ia começar a juntar as partes do jogo, né? Sim. E do nada, o cara fala, ó, tá aqui um trailer de oito minutos falando da história, mostrando um pouco mais do universo, gameplay, algum estilo ali. Mostrou já um pouco da... como é que é o estilo de combate, né? E do nada, data. Tipo, what? Eu não esperava, né? Do nada, tipo, data de lançamento ainda esse ano. 8 de novembro de 2019. Tipo, cara, acho que ninguém esperava por isso, né? Porque o Kojima é um cara que gosta de fazer tudo com atenção, detalhe. Ele faz tudo muito bem feitinho. Cara, no jogo dele, a última coisa que ele ia fazer, provavelmente, era sair correndo e rushando antes da data, né? Mas se ele já tá atacando a data, acho que é porque já tá pronto, né? E eu também não acho que a Sony forçou ele, né? Não, acho que também não. Acho que de maneira alguma. Pelo contrário, acho que a Sony também deu tudo o tempo necessário. Porque a Sony costuma fazer isso pra todos os jogos, né? Se os jogos precisam de mais tempo, eles lançam perfeitamente. E o importante é a qualidade, né, cara? E é o que você disse, cara. O Kojima é um gênio, né, do mundo dos games em questão do desenvolvimento de jogos. Ele realmente revolucionou a maneira como os jogos do Stealth funcionam com o Metal Gear. Ele sempre quebra o meta, né? Ele sempre traz novas mecânicas, novos detalhes, novos meios de jogar. Ele até faz aquelas brincadeiras de, tipo, ah, você tem que desligar o seu controle. Ah, você vê o que tem no seu memory card. Ele gosta de quebrar a quarta barreira, cara. É bizarra a maneira como ele pensa com o mundo dos jogos. Ele pensa realmente fora da caixinha. Então eu consigo entender porque todo mundo tá tão hypado pra esse novo projeto dele. Hoje a gente já pode falar um pouco da gameplay, né? Então, assim, pelos trailers que a gente já teve, a gameplay de Death Stranding a gente pode esperar que, claramente, vai ser um jogo em terceira pessoa. Jogo de ação e aventura, provavelmente. Kojima falou que não vai ser um jogo Stealth, mas possui elementos Stealth, sim. Não é um Metal Gear que é pra você passar sem ser visto, mas eu acho que ele te convida a passar em Stealth pra evitar combates. Tanto é que a gente... É, ele fala, né, que tem momentos que você vai ter que ser inteligente o suficiente de provavelmente não enfrentar... Talvez não enfrentar o inimigo é mais inteligente do que você tentar enfrentar que provavelmente você não vai passar. Uhum. É basicamente isso. Ele não vai te forçar, mas é recomendável. Assim, até porque ele fala, né, que a proposta desse jogo é fazer uma coisa com a violência, né, que os jogos hoje é tudo violência, tudo se resolve na base da violência. E ele quer fazer uma coisa que é um jogo focado em conexões. Tipo, olha só que interessante. Ele mesmo disse, né, em uma entrevista, que Death Stranding não vai ser um jogo Stealth. Ele fala que Death Stranding é um novo tipo de videogame de ação. É um conceito de conexão. Ele chama isso de Social Stranded System, ou simplesmente Strand Game, que seria um game de conexões. É bizarro porque, cara, é aquela coisa, a gente não sabe o que é isso porque a gente nunca jogou um game dessa maneira, né, é um game totalmente novo. Mas pegando a proposta do Death Stranding e o que a gente tem hoje, que foi revelado no último trailer, a gente provavelmente vai ter dois mundos. E ele vai tentar, tipo, o protagonista vai tentar conectar esses dois mundos. Um deles seria os Estados Unidos. Porque a gente tem várias referências ali do governo americano, porque tem a presidente, né. E a gente vai ver essa conexão. Como que vai ser feito isso e por que que ele tá chamando o game de um Stranded Game, um cordão, uma conexão? Então, a gente não faz ideia. Mas, como a gente disse, o cara revolucionou o Stealth. Ele criou, né, ele dizia, né, que o Metal Gear era um Tactical Spionage Action. Então, tipo, o cara já deu um nome pro estilo do jogo dele. Tu acha que ele ia criar um jogo novo, depois de sair da Konami, e não ia fazer um sistema diferente? Tu acha que ele não ia tentar revolucionar alguma coisa? Mas, Kojima é desses, né. Então, a gente já pode esperar que vai ter o quê? Muita exploração e, provavelmente, um mapa aberto gigante, ou, pelo menos, vários mapas exploráveis. Por quê? Assim como foi em Metal Gear, eu acho que a proposta é você explorar e tentar fazer conexões entre, por exemplo, cidades, bases. A gente até vê umas cidades destroçadas pós-apocalípticas em alguns momentos no trailer. E vê também ele passando na guerra, né, com tanques. Então, tipo, pode ser que ele esteja tentando conectar com o passado, né. Sei lá, futuro. É, as possibilidades aqui são enormes, né, mas, pelo menos, nessa realidade atual nossa, a gente já sabe que ele tem a missão de conectar os Estados Unidos. Então, a gente vai ter muita exploração, provavelmente mecânicas de, sei lá, conseguir fazer rotas, ligar as pessoas, conseguir contatos. Eu não sei, a gente não vê essas coisas acontecendo ainda no trailer, mas, pela proposta, eu acho que é pra você conseguir criar uma rede de personagens pra unir os Estados Unidos. E aí, isso teria alguma coisa a ver com o Death Stranding e esses elementos sobrenaturais que, como ele mesmo disse, né, é um gênero diferente, é um gênero de conexão. Então, é engraçado que quando você morre nesse mundo do Death Stranding, você não morre de verdade, você vai para um outro plano. Parece que você é sugado, né, pra terra, pra esse mundo de petróleo. E você vai para o mundo de Hades, Hades que seria o deus da guerra, né, na mitologia grega. E aí, acho que faria sentido que, não sei, talvez seria um clash de realidades, um clash de universos, em que quando você morre aqui, você vai para a realidade do Hades, que lá é tudo escuro, lá você vê morte, lá talvez, inclusive, seja o local em que você vê as cenas da Primeira Guerra, lembra que a gente via o primeiro trailer com o Guilherme Del Toro, aviões da Segunda Guerra e tanques, e pareciam soldados nazistas andando pra lá e pra cá. Talvez ele estava em Hades, e agora a gente viu um tanque da Primeira Guerra, Guerra na Trincheira. É, o mais parecido que eu vejo, algum jogo que a gente já tem hoje em dia, seria Kingdom Hearts. Que você vai para o mundo das trevas, e volta para outros mundos, e viaja. É o único jogo que eu consigo conectar com algumas coisas que acontecem aqui. Tipo, você indo para outro mundo e jogando lá para fazer alguma coisa para poder voltar para o mundo normal, tá ligado? Exato. É alguma coisa assim. Eu acho que vai ser exatamente isso. Isso é de afins total, velho, isso aqui. São duas realidades, né? Parece que é o mesmo mundo, só que de duas maneiras diferentes. Tanto é que a gente vê ele se matando no final do trailer, justamente, acho que no mundo do Hades. Então, acho que, sei lá, acho que você morre no nosso mundo, e aí quando você vai para o mundo do Hades, a sua proposta é tentar encontrar uma maneira de voltar para cá, seja se matando, seja encontrando, não sei, algum objeto. Não sei, mas é um jogo que nunca vai ter fim. Você nunca vai falhar na sua missão, aparentemente, você nunca vai morrer. Você só vai ser conectado, né, para um outro mundo. E essas conexões vão poder definir como o jogo roda. É brisado, velho, é diferente, mas pode ser genial, cara. Pensa um gênero de jogos que você nunca morre, que você nunca falha. É, a gente tem alguns exemplos, né, GTA, por exemplo, tu volta no hospital. É, mas no caso, sem o hospital, né, sem o spawn, tipo... Sim. Sei lá, talvez, por exemplo, olha só, vou até brisar aqui. Terra-média, Sombra de Mordor. Lembra quando você morria, e se você morresse para um chefe de guerra, ele ia te reconhecer e ia ficar mais forte, baseado na sua última luta que você teve com ele, e, tipo, ele ia se modificar? Talvez o mundo... Tipo, tem um efeito, né, no mundo. Isso. Talvez o Death Stranding tenha essa mesma coisa, o mundo se modifique baseado nas coisas que você faz. Então, eu acho que... É tipo o que o Cyberpunk quer fazer também. Uhum. Eu acho que é esse tipo de mecânica que ele tá querendo trazer, entende? Inclusive com os inimigos, né, porque os inimigos de Death Stranding são diversos e bizarros. A gente vê ali que tem seres humanos que estão andando em carros e motos, tem um combate corpo a corpo, tem tiroteio que rola na cena da Primeira Guerra, ali nas trincheiras que, como eu falei, eu acho que é em Hades que vai se passar, né, no outro mundo. Mas tem combate, sim, e os inimigos vão ser diversos, cara. Acho que vai depender da situação. No mundo de Hades você vai ter que, sabe, matar mesmo os inimigos. No nosso mundo, eu acho que ele quer evitar mortes. Eu acho que a sua proposta é você evitar matar pessoas no nosso mundo atual, porque você quer fazer essas conexões e tentar salvar o máximo de pessoas possível. E ainda tem os inimigos ainda mais sobrenaturais, né, que é, por exemplo, a própria chuva, né, dá pra ver que, por exemplo, a chuva mata os pássaros instantaneamente porque eles envelhecem. Só que não afeta o protagonista, né, que é uma coisa que a gente não sabe porquê. Talvez o bebê tenha uma explicação, talvez a roupa deles, né. Tipo, são tantas perguntas ainda sem resposta. Sabe aquele sentimento que você tem quando você vê esse jogo e é, eu estou curioso, eu quero jogar, só não sei o porquê, mas eu quero. É só isso. Sim, mas, olha, eu acho que vai ter tudo uma explicação, sabe, porque a gente ainda não entende o que tá acontecendo, mas acho que vai ter tudo uma explicação, vai ter tudo um porquê, um motivo. É que são trailers, né, os caras jogam tudo embaralhado ali, não tem como a gente conectar as coisas, é difícil. Sim, e o Kojima adora fazer essa coisa de deixar as pessoas confusas, passar uma sensação de mistério. Sim, só sei que os personagens estão incríveis. É, realmente, ó, o jogo tá lindo, tá sendo atuado por um monte de, por um casting impressionante, a gente tem o Norman Reedus, né, que é o Daryl do The Walking Dead, a gente tem o Mads Milkinson, que provavelmente vai ser o vilão, cara, muito foda, a gente tem o Troy Baker, que também é famoso por fazer o Joel do The Last of Us, então, cara, a gente tem um casting aqui de atores maravilhosos, a gente tem até o Guilherme Del Toro, cara. O que o Guilherme Del Toro tá fazendo aqui? Então, eu acho que promete muito, velho. Eu acho que essa história, a gente não sabe muito da história de Death Stranding, mas eu acho que a história do Death Stranding vai ser foda. Eu acho que vai ter ligações muito emocionais, porque é padrão do Kojima ter essas ligações emocionais. Eu acho que esse gênero que ele tá propondo de conexões vai ser muito foda, eu acho que o potencial disso é incrível, realmente. E apesar dessas brisas de, sei lá, esses seres que ficam flutuando e você não pode fazer som, tem que passar stealth, e essa chuva, e esse novo mundo, eu acho que são coisas brisadas, mas que tudo vai ter provavelmente um sentido, um porquê. E quando a gente entender o porquê, eu acho que vai bater aquele estalo na nossa cabeça e vai falar, caralho, isso é genial, velho. Isso aqui é quebra o método e vai ser muito foda. Pelo menos essa é a impressão que eu tô tendo agora. Sim, aliás, galera, a gente tá fazendo esse primeiro vídeo de Death Stranding, claro, a gente não sabe quase nada do game ainda, vai ter que esperar um pouco mais aí virem outros trailers, talvez, ou novas informações do Kojima, mas, como a gente já tem questões de história e tal, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, de Death Stranding, a gente pode tentar trazer um conteúdo diferenciado, tentar entender a história, trazer teorias, então comentem aqui embaixo e, claro, sempre digo, a gente lê todos. Então, sempre comentem. Exato. Então, qual que é a sua opinião sobre Death Stranding? Você acha que é só uma brisa do Kojima ou você acha que ele realmente vai revolucionar o mundo dos games como tá sendo prometido? Você acha que tudo vai fazer sentido nessa história? O que você espera do game? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo game da Kojima Productions. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!